Senhor, Tu és a luz do meu viver Eu caminho certo, o meu lugar seguro A Tua palavra em mim quero fazer valer Senhor, cumpra em mim o Teu querer Mesmo nos momentos de tristeza e dor Sinto o Teu grande amor De boas noites eu sei que passarei Mas vitórias em Teu nome alcançarei Por isso em Teu caminho viverei Te agradeço Jesus Te agradeço Jesus Por me segurar nos braços Quando eu não tenho forças pra cá Aleluia, glória a Deus, povo de Deus A paz do Senhor Jesus Feliz quinta-feira, dia 20 de junho de 2024 A paz do Senhor, minha pretinha A paz do Senhor, meu pastor A paz do Senhor, meu amor A paz do Senhor Que Deus abençoe nosso dia Bom dia, bom dia Bom dia, quinta-feira Olha que coisa bonita Essa aqui vem da Bélgica Foi, amor? Essa aqui vem da Bélgica É, foi Acho que foi Essa aqui, meu Deus Essa aqui, meu amor Parecido com essa aqui Essa daqui foi Ramim Essa aqui sou eu Deixa aqui Mas bom dia, bom dia Que Deus abençoe o nosso dia Que nós sejamos sempre grato a esse Deus Porque a gente dorme, acorda E Deus nos sustenta Ele supra Ele cura Ele liberta Ele transforma É o nosso Deus do impossível E já agradecemos por você ter aberto já O seu lar Para receber A poderosa porção dessa manhã Que é o nosso Deus Que Deus abençoe o seu dia Em nome de Jesus Muito bem, amados Queremos pedir que você se inscreva aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Com pelo menos 10 pessoas E arranje mais inscritos para o canal Para fazer a obra de Deus crescer Nós vamos falar hoje sobre gratidão a Deus pela vida Olha, irmãos Toda vida que eu chego na igreja Toda vida que eu chego no culto Eu falo obrigado, Senhor Porque o que eu fico imaginando, irmãos É irmãs e irmãos Que tinham tanta vontade de estar naquele culto Que não pode estar, amor É Eu conversei com uma irmã muito amada Do estado do Ceará E ela estava tão feliz Porque pôde voltar aos cultos Ela fez um voto com a casa do Pai E Deus restituiu a ela O prazer de voltar Aos cultos Ela disse Graças a Deus Já estou indo na casa do Senhor Ela ficou sem ir Por causa Da ansiedade Do pânico Eu vi a alegria dela E me emocionei E me lembrei disso Que quando eu chego na igreja Eu percebo que Tem muitas pessoas Que estão no culto ali Louvando a Deus Adorando o amor E não se apercebe Do privilégio Que Deus está dando É verdade Por aquela pessoa Estou no culto É Vamos falar sobre isso hoje Porque a vida, irmãos A vida é uma grande bênção Preciosa Que Deus nos dá É por isso que nós devemos Agradecê-lo De todo o nosso coração Pela dádiva De poder viver Nós devemos lembrar Por toda a vida E saber que a vida Vem de Deus E que Deus nos criou De uma forma maravilhosa Tremenda E a nossa gratidão Por isso Vai nos proporcionar Uma proteção de Deus A guarda de Deus Veja 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Versículos 16, 17 e 18 Alegre-se sempre Orem continuamente Deem graça Em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês em Cristo Jesus A vontade de Deus É que você esteja alegre Aleluia Grato a Deus Em qualquer circunstância Meu Deus Só daí Mesmo que você esteja Enfrentando dificuldades Deve estar grato 1 Cronicas 16, 34 Rendam graças ao Senhor Pois Ele é bom E o Seu amor Dura para sempre Oh glória a Deus Aleluia Como é verdade isso Salmo 106 Versículo 1 Aleluia Deem graças ao Senhor Porque Ele é bom E o Seu amor Dura para sempre Você vê que a Bíblia gosta De falar isso O amor de Deus Ele dura para sempre Salmo 103, 2 Bendiga ao Senhor Minha alma Não esqueça Nenhuma De Suas bênçãos Olha que lindo Olha o Efésios Capítulo 5 Versículo 20 Dando graças constantemente A Deus Pai Por todas as coisas Em nome do Senhor Jesus Irmãos Eu mostrei no culto do lar Uma imagem amor Que as irmãs falaram Meu Deus Como é verdade Mostrei no culto do lar Uma imagem Deixa eu ver se eu acho ela aqui Uma imagem Porque às vezes Tem tanta gente Que fica Sabe Fazendo questão De coisas pequenas Reclamando Reclamando Porque Acham que Deus Não está Dando àquela pessoa Proporcionando àquela pessoa Momentos alegres Olha esse homem aí Irmãos Olha essa deficiência física dele Ele está preparando A comida dele Ele não está reclamando não Ele está fazendo a comida Com os pés E amor Ele prepara tudo Fica bonitinho No final E eu disse Ele tem Ele tem aquela Aquela doença de A pessoa tem movimentos Involuntários É que eu não sei O nome da doença agora É uma doença Que a pessoa Não consegue controlar Os seus movimentos Ele não consegue Controlar os movimentos dele E mesmo assim Ele vai botando O comer Vai botando Mexendo com o pé Ali olha Você veja a dificuldade Dele Preparar E aí eu pergunto assim Por que você reclama Quando tem que preparar Um almoço Uma janta Um café da manhã Uma pessoa dessa Com tanta dificuldade Para preparar A sua comida Eu queria que você Refletisse nisso Meu irmão Nessa manhã Que você refletisse E dissesse para Deus Deus obrigado Senhor Obrigado Obrigado Porque eu posso Ficar em pé Ali no meu fogão Na minha pia Preparando tudo Meu Deus Obrigado Deus Porque às vezes Reclamo Porque tem vasilhas Sujas Né E você vê Esse homem Com tanta dificuldade Amor Só com os pés Os bracinhos dele Você vê É virado para trás Amor E você vê ele Preparando a comida De uma forma deliciosa E depois ele vai Colocar ali Colocar ali A comida Ele bota num copo A comida E depois Pega esse copo Com os dedos dos pés E leva na boca Para comer Sozinho E feliz É a pessoa Que filmou Isso Porque eu tenho certeza Que essa cena Ela choca as pessoas Mas ela dá um recado Dizendo para todos nós Assim Seja grato a Deus Seja grato a Deus Porque você tem Pés e mãos Perfeitas Seja grato a Deus Porque você pode Fazer a sua comida De pé Tranquilo Ou mesmo sentado Mas não com essa Dificuldade toda Que esse Esse irmão aí Está fazendo as coisas Com tanta dificuldade Mas preparando ali Sabe Botando os temperos ali Depois ele deixa Tudo ficar douradinho Eu não sei Como é que ele não Derrubou esse fogão Com os pés Meu Deus do céu E eu disse Deus Que essa imagem Possa nos chamar Para uma Uma reflexão Sobre nossa vida Porque as vezes Nos esquecemos De agradecer a Deus Pelos braços perfeitos Pelas mãos perfeitas O que é isso Que ele ainda está colocando Jesus É tempero Ele coloca vários temperos aí Olha tempero Olha temperando É o céu eu acho É Você está vendo Você veja que esse homem aí Nessa luta toda Para fazer as coisas Mas está fazendo Né Porque não tem gente amor Que vai para o fogão Reclamando Tem gente Que vai para a cozinha Reclamando Mesmo que as vezes Com a geladeira Cheia de comida Com o armário Cheio de comida Mas vai reclamando Aí um cidadão desse Esse irmão É um exemplo Fazendo a luta dele Colocando todos os ingredientes Colocando todas Olha aí Optando molho Pegado com o pé Olha a dificuldade Que ele tem em abrir Está abrindo a tampa do molho E agora vai botar dentro do molho Olha o chão Né Será que essa imagem Mexe com você? Mexe com você Ao ponto de você dizer Deus Me perdoe Me perdoe Porque as vezes Eu estou reclamando Senhor E eu não tenho razão Para reclamar Eu não tenho Do que reclamar É um choque Na nossa realidade É um puxão Nas nossas orelhas De todos nós Para Deus dizer assim Lembre Lembre do que Eu tenho te dado Lembre do que Eu tenho feito Né Olha que coisa Mais incrível Fiquei Eu vi essa imagem Eu fiquei Fiquei pensando E dizendo Deus me perdoe Senhor É o arroz Amor Aquele tampa Me perdoe Senhor Porque as vezes Eu não consigo Pai Entender Certas coisas Porque tem gente Que reclama Como a gente Costuma dizer No adagio popular Tem pessoas Que reclamam De barriga cheia Você vai ver Como está tudo Douradinho E ele agora Vai misturar Eu quero rodar Até o finalzinho Para vocês verem Olha A colher pegando fogo Ele chega Pega rápido Ele tira rápido E solta Está vendo Porque está quente Agora vai tirar A panela Está lá embaixo Tudo douradinho Amor Você já tinha visto Essa cena Amor Não Está vendo Está vendo aí Eu passei no culto Do lá E as irmãs Botando o carro Isso é curioso Do Do facebook Eu baixei o vídeo Do facebook Estava rodando E eu digo Vou mostrar Para os irmãos Agora presta atenção Amor Olha Ele bota ali Olha Depois ele vai Botar o arroz Ali E bota Num copo E leva o copo Está terminando já Ele leva o copo Na boca Irmãos Nós estamos Numa oração Da manhã E nossa oração Tem que ser De agradecimento A Deus Tem que ser Uma oração De agradecimento A Deus E eu sei Que Essas imagens Estão mexendo Com você Porque mexeram Comigo Eu pedi Perdão a Deus Porque as vezes A gente murmura As vezes A gente reclama Com tudo Que Deus nos dá Agora ele pega O arroz E mistura Naquele tempero Gostoso Que ele fez ali Olha aí Como é que é Ele não consegue Pegar com os braços E com as mãos Olha Ele fica caçando Posição Agora o copinho Amor Olha Está vendo Amor Ele vai botar Um pouco de comida No copo Olha Com a colher Amor Um pé O outro Segura no copinho Bota um pouco De arroz Ali Dentro do copo Viu Ainda dá uma batidinha Na colher Está vendo Amor É Deus Por isso Não Ele bota ali Depois ele vai botar O tempero E leva na boca E come Será que vocês Estão impactados Com essa filmagem Como eu fiquei Com esse vídeo Eu fiquei impactado Com esse vídeo Eu acho que Depois desse vídeo A gente vai pensar Você é todo Perfeito Antes de reclamar A Deus Olha agora Agora ele pega Agora o tempero Para botar no arroz E esse rapaz Ele é da China Do Japão Ele é daquela região Asiática Ali É um país do Oriente Você vê Você vê pelo 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 jeito dele Os olhos dele Ele bota na boca Com o pé Com o pé Você vai ver agora Ele bota na boca Bota ali Bota ali O comer E essa deficiência Física dele Não permite Equilíbrio nenhum E ele tem Movimentos involuntários Mas mesmo com esse Com essa falta De controle Ele consegue Fazer a comida E comer Se alimentar Agora ele vai Ele se deita aí Numa posição E bota na boca dele O copo Aí Ainda dá uma batidinha Na colher Que é para lá Dizer Eu estou aqui Está vendo Agora preste atenção Está terminando Só para vocês verem Para a gente meditar E sermos mais gratos A Deus Olha aí agora Presta atenção Ele pega com o pé E leva na boca Olha a dificuldade Dele para comer Olha aí amor Eu não sei vocês Mas esse vídeo Mexeu muito comigo É por isso que a gente Vai Ler aqui Do Salmo 139 Dos versículos 13 Ao 16 Leram Tu criaste o íntimo Do meu ser Todos os dias Todos os dias Salmo 12 Salmo 139 Eram Salmo 139 E 139 E 139 Salmo 139 Todas as tuas maravilhas Em ti quero alegrar-me e exultar E cantar louvores ao teu nome Ó Altíssimo, aleluia Você veja que a exaltação a Deus Sempre vem em forma de gratidão a Deus Colossenses capítulo 1, versículos de 12 a 17 Veja aí Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar Da herança dos santos do reino da luz Pois ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do seu filho amado Glória a Deus Em que temos a redenção a saber o perdão dos pecados Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito Sobre toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas Todas as coisas Nos céus e na terra A visíveis e as invisíveis Sejam tronos, sejam soberania Poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas por ele E para ele Ele é antes de todas as coisas E nele tudo subsiste Aleluia Que palavra, hein? Que palavra abençoada Louvado Senhor Como não agradecer a um Deus tão grande Que se preocupa com seres tão pequenos Olha aqui Salmo 100, versículos 3 e 4 Reconheça que o Senhor é o nosso Deus Que lindo Ele nos fez e somos dele Somos dele Somos o seu povo E rebanho os seus pastoreiros Entre por suas portas com ações de graça E em seus átrios com louvor Dei-lhe em graça e bendiga o seu nome Aleluia Dei-lhe em graças e bendiga o seu nome Glórias a Deus Vamos ler só isso aqui Salmo 146, versículos 1 e 2 Aleluia Louve ao minha alma O Senhor Louvarei o Senhor Por toda a minha vida E cantarei louvores Ao meu Deus Enquanto eu vive Glórias a Deus Hoje é para a gente falar de gratidão E vamos orar Vamos orar e agradecer a Deus E sabe o que mais? É a gratidão da vida Pedir perdão Pedir perdão porque às vezes Deixamos de agradecer para murmurar Vamos orar dizendo Pai, no nome de Jesus Pai Aleluia Nós queremos Deus agradecer Sim Pelo teu amor, Senhor Senhor, o teu amor que dura para sempre Queremos agradecer porque somos alcançados Pela tua misericórdia Sim, meu Deus Queremos agradecer, Senhor Porque sem ti, Senhor Nada somos Nada podemos fazer Deus, nós queremos agradecer Porque quando o Senhor olha para nós Glórias a Deus O Senhor não vê nossas falhas Nossos erros O Senhor vê a necessidade Que nós temos de ter a tua presença É, meu Pai Obrigado, Paizinho Muito obrigado Aleluia Continua, Deus Obrigada por tudo, Senhor A nos abençoar, Pai Obrigada pelo nosso amanhecimento Abrir os nossos olhos Para reconhecer que tu és Deus em nossas vidas Sim, meu Deus Obrigado, Deus Porque eu sei, Pai Obrigado pela nossa salvação Que nós somos sustentados Pelo teu poder Teu amor Tua misericórdia Obrigado pelo nosso cuidado, Senhor E o nosso pedido, Paizinho É que o Senhor nos dê, Senhor Acima de tudo Aleluia O direito de continuarmos Tendo a tua presença Sim, meu Deus Deus, a direção do teu Santo Espírito Sim, meu Pai Abençoa, meu Pai, poderosamente Em teu nome Todos os teus filhos e filhas Em nome de Jesus Para a glória do teu Santo e maravilhoso nome Em nome de Jesus É que nós pedimos, Pai E já agradecemos no nome de Jesus Agradecendo por cada dizimista Cada ofertante Sim, meu Deus Cada filho e filha que tem votos e propósitos com a casa do Pai Sim, meu Pai Por todos, Deus, que chamados por ti Sim, Deus Nos ajuda a fazer a tua obra Em nome de Jesus Derrama da tua glória e da tua bondade Sobre a vida de todos Em nome de Jesus Abençoa os que tem, Senhor Vontade de ajudar o Ministério Pão da Vida E pede a oportunidade para ajudar Abre as portas Abençoa os que oram por esse Ministério Em nome de Jesus Por reconhecer que ele, Senhor É nascido em teu coração Amém, Jesus Amém, Papai Amém, Papaizinho querido Deus amado Nosso coraçãozinho do amor Cheio de amor Cheio de amor por Jesus e por vocês Beijo Fica na paz Inscreva-se no canal Dê o seu like E compartilhe Arranje mais inscritos para o canal É tempo de viver É tempo de vencer Daqui a pouco o pastor Gabriel Batley O bom dia a Jesus Logo depois o culto no lar Compartilhe Deus abençoe queridos Muito obrigado Deus abençoe sua vida Abençoe a sua casa Sua família Amém Fiquem na paz Deus abençoe later Amém 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 Espírito Santo Amém 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 Amém